Oi gente linda, tudo bem com vocês? Quem é viva sempre aparece. Apareceu a Margarida. Hoje é quinta-feira, hoje é minha folga. Na verdade foi ontem e hoje, né? E amanhã eu trabalho à noite. Essa semana eu tô de aqui, porque eu trabalho agora uma semana dia e uma semana noite. Um pouco sumida, porque na correria, né? Como vocês sabem. E agora eu estou aqui trabalhando, gente. Alguns já devem saber, estou na Murata, daqui de Tizen, de Fukui. E tô me adaptando bem, graças a Deus. O serviço é corrido. Assim, não é tão corrido. Ele é mais minucioso, sabe? Mas eu opero máquinas. Tô aprendendo, né? Aos poucos, chego lá. Mas estou gostando muito de trabalhar na Murata. Graças a Deus. E... É isso, gente. Todo dia eu venho caminhar nesse parque. Aqui eu sinto muito a presença de Deus, sabe? E eu queria dividir isso com vocês. Eu vim de manhã, mas estava muito quente. Aí eu nem gravei, fui embora. Aí eu esperei só abaixar pra não poder vir aqui. E, gente, olha que bonito aqui, ó. Toda essa parte também faz parte. É uma quadra de basquete. E aqui também tem mais outra quadra. Gente, esse parque, vocês não têm noção de como você sente a presença de Deus aqui, sabe? Tudo isso aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Ó. Cheio de verde. Aqui na cidade de Etizen, Fukui. É onde eu estou morando agora. Olha. Olha, gente. Sem filtro, hein? Que lindo. Ali parece um vilarejo, né? Ó, que lindo. Eu fico aqui, eu fico admirada, gente. Todos os dias. Como que aqui é lindo. Aí, de manhã aqui, tá cheio dos idosos treinando. Ali é os mais jovens. Não dá pra ver, né? Que tá longe. Mas, olha ali, ó. Tudo prontação. Provavelmente deve ser de arroz. Eu acho, né? E o pessoal aqui, ó. Treinando. Gente, aqui é um parque muito grande. Eu fui privilegiada de morar perto de um parque desse, né? Que eu posso caminhar, posso correr, fazer exercício. Tem o banheiro. Aí, naquela parte, é o arrozal, ó. Que é do outro lado. Aqui é outro ginásio. Aqui, ó. Só que ele é coberto. E tudo isso aqui, gente, pra gente caminhar, correr. E ali tem um estádio de beisebol. Gente, aqui é um parque enorme. Aqui é muito bom. Eu amo vir aqui, perto de casa. Olha, gente, esse parque maravilhoso. Olha, tanto verde. Tudo isso aqui, ó. Aí tem as crianças ali, brincando. Ali tem o arrozal. Gente, aqui tem uma escola. As crianças brincando. Aqui. Aqui. A escola aí, Larissa. Igual naqueles doramas. Ó. As crianças vão fazer atividade agora. Ai, gente. Estamos aqui, Larissa. Ó. Olha, que parque bonito, gostoso. Fazer uma caminhada aqui. Depois vir aí estressante de trabalho. Aí você vem aqui, ó. Super amei. Aí sempre tem, ó. Um aviso, né. Um cachorro aqui. Ó, tem um cachorro ali, ó. Olha que lindo. Que grande, ó. Essa aqui também é outra. Olha ali, ó. É grande aqui. Espaço, hein. Gostei. Eu não tinha vindo aqui. Eu vim, só dá uma passeadinha. Ó, o das meninas acho que tá do outro lado. Vou dar a volta. Tem mais tudo isso, ó. Tá um tempo gostoso. De manhã tá fazendo muito calor aqui. E é isso. Bora aí no vlog. Tem aqui uma torneirinha pra pessoa se hidratar. Aqui eles valorizam muito esporte, né. Então, lá tem de futebol. Aqui é trave. Mas o foco deles mesmo é o baseball. Olha aí as meninas que tá aí, não. Aí, gente. Ó o parque. Tem aqui o parque pra criança. Na outra dessa parte aqui ali é tudo arrozal. É, ali é o outro lado da cidade. Aqui é bem interior mesmo. Ó, o pessoal treinando. Os meninos. E aqui também tem pista, ó. Você pode vir andar de patins. E tem mais pra lá. Um lado ou outro lado. As meninas estão treinando ali. Por aqui. Olha, gente. Que parque bonito aqui. Perto da minha casa. Onde eu estou morando agora. Ó. É enorme. E lá em cima deve ter alguma coisa. Que eu não sei o que que é. Mas eu vou descobrir. Não hoje, né. A gente daqui a pouco vai escurecer. Mas, ó. Final de tarde. O pessoal aqui tudo treinando beisebol. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto